Oi turminha, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Géssica vai contar mais uma historinha É a lenda do arco-íris Olha só o que a Tia Géssica trouxe para vocês hoje Há muito, muito tempo atrás As cores se reuniram para discutir Qual era a cor mais importante Então o verde começou É claro que eu sou a cor mais importante Pois sou a cor da esperança A cor da grama A cor das folhas O azul logo interrompeu Não, eu é que sou a cor mais importante Você só está olhando para o chão Olhe para o céu, olhe para o mar Eu estou em toda parte O amarelo começou a rir Ah, 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 é claro que eu que sou a cor mais importante Pois sou a cor da felicidade, da alegria A cor do sol O laranja Ah, tá Té parece Vocês não sabem onde eu estou? Estou no nascer e no pôr do sol Além do mais, sou fonte de vitamina C Encontrado em algumas frutas Ah, o roxo olhando essa discussão Diz Quem era a cor mais elegante? Sou eu O violeta Pois é Ah, o vermelho Vamos parar com essa discussão Pois a cor mais importante sou eu Pois sou a cor do amor A cor do coração Enquanto elas discutiam Ouviu-se o barulho Brum Era o trovão E todas se uniram Ficaram juntinhas De repente uma nuvem apareceu e disse Parem de discutir Vocês são umas bobas Vocês não perceberam que vocês juntas são mais importantes? Pois é Quando elas perceberam que unidas fazem maior alegria Pois é E assim formou-se o arco-íris Gostaram dessa historinha? Espero que vocês tenham gostado Beijos e até a próxima